Olá, você está aqui, sejam muito bem-vindos! Antes de começar esse vídeo eu preciso falar uma coisa muito importante com vocês Bater o nosso computador atualizado ou até mesmo o nosso videogame não é sempre muito fácil e muito simples A gente procura pés, a gente procura equipamentos e eu sou um cara que eu fico muito antenado nessas coisas, sabe? E eu vejo que direto vocês perguntam, Patife meu PC está meio lento, Patife meu PC está travando, Patife eu estou com problemas disso ou naquilo E aí galera, eu vim aqui falar com vocês sobre uma das peças que eu recebi recentemente Eu até fiz vídeo aqui no canal já, vou deixar o link atrás, ou o link vai para o seu card aqui na tela O link vai para o seu card e você clica lá Que foi eu instalando um HD novo que a Seagate me mandou A Seagate tem uma linha nova de HDs híbridos, que nada mais é do que um HD normal com um pedaço de armazenamento em SSD E ele distribui os arquivos de maneira que você tenha o melhor desempenho E cara, eu vou falar para vocês que eu estou assustado com o grande desempenho do meu computador Certo? Eu já estou com esse computador aqui faz um tempo, então eu sempre vou trocando as peças Uma melhor aqui, outra melhor ali, mas cara, nenhuma tinha me dado tanta estabilidade e confiança e segurança quanto esse HD da Seagate E nem vou falar também dos HDs que eles tem para os consoles, que são sensacionais Que diminuem o tempo de processamento, deixam mais rápido, eles aumentam a velocidade de processamento de dados nos consoles E também espaço de armazenamento para você não precisar ficar deletando arquivos, esse tipo de coisa Então, eu estou muito feliz com o desempenho que eu tenho Eu só queria vir aqui reforçar isso, agradecer a Seagate pelo apoio Foi muito legal mesmo, eles terem me enviado esse SSHD Muito fera, a linha da Seagate é muito animal e eles tem preços muito bacanas Então você que está procurando um update confiável e um update de qualidade para o seu PC Ou também para os seus consoles, se você quer que o seu console tenha mais armazenamento e mais desempenho O link vai estar aí no top da descrição, a Seagate é fera E muito obrigado Seagate pelo apoio aqui no canal, vocês realmente salvaram a minha vida por um bom tempo aí Então é isso, bora para a gameplay Vocês estão tudo felizão aí, a gente caiu nesse mapa tenebroso Esse mapa é maneiro, tenebroso Quem é o coach aí? Quem é o coach? É o coach Vai te ver o coach Não, não, o coach é o coach O rato é muito competitivo, que é até um coach na casual agora É, o rato é assim O coach é só no campeonato, ratão Seu animal? Porra, não tem coach na casual não, mano Não tem coach na casual não, mano Fala com ele aí Ah, ratão, tu pegou esse glass e tu não matar pelo menos 3 e a gente vai te quicar do time É, ele vai te colocar de coach aí do time aí Já que tu quer um coach Tem que brilhar, nego, esse bicho tá muito forte Cara, vou te falar, eu serei o melhor coach E tu joga desde aí 3? Lógico que eu jogo Rainbow Six, o rato joga desde aí 3, mano Não sei como é que o rato não é do competitivo Mas eu sou do competitivo, nego Rato é do competitivo sim, nego Esqueci isso Tá dando molinha aí tu Porra E tem alguém que é do competitivo e é o rato, mano Por que que o Batif me chamou pra jogar aí de novo? Por que tu é do competitivo? Por que o ratão... Agora você vai matar todo mundo Quando o ratão não era do competitivo eu não chamava não Mas agora que o ratão é do competitivo a gente chama ele Não, bora Mas eu sou agora, mano Ratão, a gente jogou quantas vezes nesse mapa aqui? Mas a gente... Deveria fazer uma caça terrorista, não? Eu não conheço esse mapa não, nego Pô, ratão Muito bem Competição ao localizar O 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 localizar Boa ratão, olha como é competitivo Caraca, joga demais Ele é, ele é competitivo Joga de... Mais 10 segundos pra inserção Ah, na moral Vou falar pra vocês uma vontade que eu tô tendo muito grande Do que? 5 segundos pra inserção Eu... Eu... Vocês não vão rir de mim não, né? Não, não A gente nunca ri? Que história é essa? Deve ser comprar um helicóptero, né? É... Eu... 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 Não... Eu quero comp... Eu queria um helicóptero, véi Tu quer um helicóptero, nego? Eu queria comprar um helicóptero, meu problema é que ele tá muito caro Ah, nego, mas... Assim... Gra... Tá caro, tá barato Tá barato É um Robson R22 É um Robson R22 Com o ratão Quer um Robson? É Robson o nome do helicóptero? Ah, nego, eu queria Qual o problema do eu querer? Eu não posso ser piloto de helicóptero agora, véi Não, mas eu tô perguntando Os helicóptero agora, tipo, o nome... Quanto pior o nome, mais barato é? Não, o nome dele é Robson R22 Não Ah, mano Quanto custa o Claudemir? Não tem Claudemir, seu animal Tem não? Claro que não Tem um Claudemir Tem um Robson? Não vai ter o Claudemir Ai, morri Que filha da puta Eu morri pra um cara de costas, véi Eu peguei o cara duas vezes de costas Nossa, eu até uma bala nele Ele me matou Eu já desisti Vê se trava pra você Pra que eu faço assim, ó Trava não, nego Tá rodando aqui Normal Tá nem trava Trava muito Desse PC aí, véio Vou te falar que esse PC tá véio mesmo Eu também tá, nego Tá na hora de comprar um novo Tem hora que meu mouse nem funciona Ô ratão, já que tu quer comprar um helicóptero, aproveita e faz um favor, busca um PC pra mim Eu vou de helicóptero, né Não Não Beleza então Vou tá esperando ratão Meu canal depende de você Na moral Na moral Se eu compro um helicóptero Vai Drizzi, vai Drizzi, SWAT 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 Vai, 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 vai Não Drizzi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sem medo Vai, vai, vai Se eu compro um helicóptero não dá pra gravar os vídeos foda Volte a proteger o container assim Caraca Drizzi, você tá jogando CS demais, nego Ah, vocês, 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 vocês tão cagando pra mim a ideia do helicóptero No susterinho de hack Que foi, ratão Que você tá toda agressiva aí Ah, eu queria comprar um helicóptero Mas a gente tá esperando aqui você comprar um helicóptero pra você buscar um PC pra mim É, porra, tem que fazer uma reunião aí pra comprar um helicóptero Vai dar um rolê Vai lá, vai lá buscar o Drizzi em Curitiba Puta, já pensou? Tá pousando aqui no topo do meu prédio Caralho, na moral Seria foda eu ir em Curitiba buscar o Drizzi rapidinho Fala aí Rapidinho Mas o Robson aguenta eu? O Robson aguenta eu? O Robson é Dumba, meu É conversível, só pra dois Não dá pra levar aí o Bilbo então? Tem que levar aí? Os aliados foram eliminados Pô, esse é o preconceito aí com o Bilbo Porque não dá pra botar porra do cachorro O cachorro começa a se movimentar, vai ficar com medo, vai me pegar na... Pô, vai zoar porra do... Vai pegar na hélice? Não pode levar cachorro em helicóptero? Vai ficar tipo o Godzilla Não tapa na hélice, não vai não? Não dá mais o Bilbo, o Bilbo pesa 80kg, nego Não dá, Bilbo não dá, né? Caralho, coitado do Bilbo, mano Achei, achei isso innecessário, mano Dá sim, Ratão, leva o Bilbo, Ratão Para de ser egoísta tu, só pode ser o único mamífero ali Ele falou que achou um rato ontem, nem matou ele, mano Tu fica ridículo isso, cara Ah, ia ser algum primo do rato aí O Bilbo pesa mais do que uma historinha Ah, mas qualquer um pesa mais historinha Até o Bunny pesa mais historinha Até o Bunny pesa mais historinha Porra, porra Não tem lógica a gente carregar São duas pessoas o Robson R22 Dá pra carregar duas pessoas Você tá querendo botar o Bilbo? É como se fosse mais uma pessoa, porra Como é que é o nome? Robson Hertz é o nome inteiro do negócio? Não, é Robson R22 Robson Nascimento, mano Robson Nascimento, pô, bonito o nome aí Tu que vai editar esse vídeo? Ah, na moral É editar, é Isso mesmo Tu não vai editar não, né? Tu... Tu é... On-live É um vídeo on-live Eu sou rico, filho Eu tenho um editor Chama... Igor BMX Mas é ele que vai editar esse vídeo aqui, né? Não, nego Que que você quer, o ratão Que você tá pedindo aí pro editor Vai, pede aí pro editor Não, eu quero pedir pra ele botar o helicóptero lá O Robson Não, mano Isso é besteira Moleque abre o Google lá e pergunta E procura Robson R22 Pô, seria legal ver uma montagem no Twitter Da gente Tipo eu Da gente no helicóptero Caraca Isso é irado mesmo, nego Aí eu vou te falar que... Queridos, façam montagens aí da gente no helicóptero Que o ratão vai dar RT em todo mundo Ah, eu queria comprar o helicóptero Eu tô falando sério, nego Tá foda Eu queria muito comprar esse helicóptero Nego, eu tô de mira aqui Mas não sei onde bota a mira Fala aí, dá o papo Pô, ratão aí Tem que colocar lá perto do objetivo, ratão Por dentro lá das paredes fortificadas Puta que pariu Vacilão, tô Vacilão, tô Fiquei te seguindo Fiquei te seguindo Fiquei me seguindo Eu sou caveira Matai um Olha aí, ratão Ai, puta que páreo Segunda morte tosca que eu Tem dois no teto aí, hein Na clarabóia Eu sou burrito Tomei outra bala porque sou burrito Tomei outro tiro porque sou burrito Eu só morro porque sou burrito Como não? Porra, que maneiro pra caralho Ficou dentro do banheiro, mano Dá pra ver todo mundo cagando Gostei também, ratão Aqui, ratão, põe aqui também Aê, rapaz, na janela, ratão Na janela, na janela Driss, tá aí na janela, tá na janela Na sua direita, aí, ela é sua janela, Driss Ah, é na direita? É Cadê o C4? Você tem o C4, você tem o C4, joga no C4 nesse jogo aí Ah, C4, não, aqui, ó Ó Ah, que isso, mano Caralho, mané Despacito, tem um amigo no chão, eu não sei quem é amiguito Joga uma C4, o cara tá ali Boa, Drissola Eita porra Já tava ali na porta Ah, o rato abriu aquele vidro? Uia Ó o coach, ó o coach Eu quero que o coach morra pra gente poder jogar sério agora e ganhar dois rounds Eita Vai, coach, usa o vidro do rato ali, coach Não, tá dentro do objetivo, coach Olha, olha Coach, entra nessa sala aí, coach, entra na tua frente aí, ó Tem o vidro quebrado da mira Vai, 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 vai Não, 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 na direita ele, volta, volta, volta Entrei isso aí, na esquerda Olha o vidro aí, vai pegar todo mundo, moleque Boa, Drissola Boa, coach Que cal, que cal desse menino André Tá, eu pensei que a gente ia perder dois e ia começar a jogar sério Mas como os caras já ganharam nessa, a gente tem que jogar sério agora Drissolito Eu vou jogar de glass, eu vou brilhar muito, Tito Eu vou de Blackbeard e não vou jogar sério Dessa vez atiro nos amiguinhos E no Tito Que tá indo de recruta porque tá numa reunião Prefere ganhar dinheiro Do que os amigão Só porque tem um time Agora não joga com nós, não É É É Tito Ah, tá com o martelão gordo Adoro, adoro mamarrita Vamos fazer uma paródia de Despacito no Rainbow Six Rainbow Zito Fui marotai e tomei um boquito Fiquei chateado, morri pro Drissito Esses youtubers tragam o jogo lixito Dito Fiquei chateado Me danzada nem pulso dele eu to fugindo Ele quer de se abrir o drone Caraca, caraca aí pessoal, comprei essa treta aí, foi o estéreo, viu, só queria falar isso aí pra vocês Queria ver ele falar isso aí com o time do ratão, todo armado, aí em cima dele É boiado, é boiado Não liga pra gente não Dinheirito, dinheiro muito fácil, ganha esse ratito, faz uma reunião e sai de lá riquito O nome dele é Dougras e eu não sou o Dougras Eu sou Doug, grito Bora, 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 double, double Não dá, não dá, não dá, vai, 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 manda o seu SWAT aí Eu vou na frente, você smoca, ó, de boa da cabeça mesmo, ó Caraca, Driss, aí na moral, vacilão túnel Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Ratão, olha aí, deixa ninguém entrar aí, não importa não Aceitou os me smoke, não tampei porra nenhuma Olha que boquinha Ratão, só olha aí, ratão, deixa ninguém entrar aí Tomei tiro da direção do rato, mano, aconteceu Sério que a gente ganhou assim? Eita, que boquito, cagadito Uma boa partida, pessoal Ah não, então tem que ganhar mais uma, né? É, não, 30 Uia Que boquito, mas cagadito foi um boquito Eu mandei na boca, mas foi cagadito Eu não sei do que jogar, eu tô perdido Cudido Caverita Mas não quero ser burrito dessa vez, zita Puta, mas você escuta uma vez, essa música, ela fica eternamente na sua cabeça Que ódio É, você escuta uma vez, ela fica eternamente dentro do seu ânus Do seu ânusito Tá machucando, mas tudo bem Ô ratão Cadê suas skills proi? É o ratão não, é o dogra Tô esperando o ratão brilhar aí, até agora É o ratito Para, ratão, brincando em cabecear aqui, nego Toma uma cabeceadinha, vai Porratão Os inimigos localizaram com tênis biológicos Opa, porra, ratão Essa cabeceada foi bonita, parecia o Ronald e o Gaúcho, tu Cadê você? Cadê? Calma aí, ratão 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 Porra, nem, nem, porra Foi nem no olho Pegou na nuca Os caras tão aqui, ratão, ó Nova gravação ativa Nova gravação ativa Olha os caras ali, ratão Na frente da janela aí, ó Fudeu ratão, fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Ô seu filho da puta Tu me deixou aqui sozinho, só roubar do caralho Tem não É, tem um glass lá fora mesmo Cadê, bird? Eita Caralho, Driss, na moral, eu te odeio Por que é a parte de fim? Matou todo mundo já do time desse cara, acabou já a partida Calma aqui, calma Calma, não vai bater melhor Eu, você, das filhas de Francisco Aonde? Aonde? Onde tá o P? Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo Cuidado em cima, cuidado em cima, sério Já era Hihihi, linda Será roubou minha kill cara de pau do caralho Tá em cima, tá em cima, sai daí Vai pra tirar Tá não Tá, também tiro? Fui eu que te dei tiro besta Ah foi? Foi, por que se roubou minha kill Ahn Porra Tá em choque Tá em choque O maluco vai ficar mano Ele tá de Twitch Ele vai tentar matar a gente de Twitch antes de dar a cara Eu vou continuar nessa rádio Os inimigos te detectarão Eles te avistaram Eu já destruí a Twitch daí Ah, tá aqui Tá lixo Tá longe, tá perto do objetivo? Na janela, na janela, na janela lá de fora Na janela aí mano Dá pra manotar nele lá Drizzy, que é lá? Ó, tá aqui, tá aqui agora Tá aqui agora, ó Ativando câmera Já saiu Novo câmera ativada e operando Tá aqui atrás mano Tá aqui Afirmativo Subiu, subiu no telhado Caraca Caraca, na moral Se ele mandar o rapel eu vou pular e vou matar ele pulando Ele vai mandar o rapel na janela aí agora Que eles não tão mais não Resta um agente inimigo vivo Caralho, o ratão matou lindamente, maluco Você bate aí, não tá não? Não é o que tá aqui em cima de mim? Não, o que tá em cima de você já morreram o Sled A Twitch eu não sei onde tá não Opa Tá com o rato Achei Olha o ratão Olha o ratão Caraca ratão aí, carregou horrores Ó, ó Caraca ratão Isso que é o proper que a gente pediu velho Não é o que a gente merece, não é o que a gente pediu Pera pra aí, né? Pera pra aí Pera pra aí Caraca, cuzão